Ainda no Real Madrid, o atacante Vinícius Júnior foi tema na coletiva do técnico Zinedine Zidane na véspera da semifinal da Champions League contra o rival Atlético. Apesar de todos os rumores envolvendo a ida do jovem rubro-negro ao time blanco, o francês despistou. Como tu has visto que están falando de jogador, pero eu não o conozco personalmente, não. Pensando também nas próximas Champions, nos próximos anos, que te parece este iminente fichaje de Vinícius Júnior e claro que o investimento do Real Madrid em jovens jogadores? Pero me faz ririr tu pergunta, porque tu me dices, tu piensas no momento e eu penso no partido amanhã. Então eu não vou te responder, perdão, mas eu não vou te responder o que vai acontecer. Eu penso só no partido amanhã, únicamente.